Olá, muito boa tarde! Não é que eu tô aqui com essa cara lavada de novo? Você me aguentando? Que bom que lavou, hein, Cris? Olha, vou orar por você! Parabéns! É isso, de vez em quando eu lavo, não é todos os dias, sabe? Mas você de casa aqui, ó, está realmente na sua casa. Como assim que essa redundância é essa? Porque aqui é a sua casa, é a extensão da sua casa, o Entre Família, na TV Novo Tempo. E aqui minha irmãzinha, aqui Suzane, de vez em quando ela me dá uma puxadinha na orelhinha, ela dá uma empurradinha aqui. É como que você falou quando você me recebeu lá no programa, você falou assim, que irmão mais velho sempre vai fazer uma zoada com a caçulinha aqui, né? Claro, não é uma discrepância de idade, né? Eu tenho esse rosto de bebê. Gente, boa tarde pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que gostoso poder estar com você aqui nessa tarde. O Cris já estava ali assim, ó, capengando de sono, mas agora a adrenalina já correu nas veias, né, Cris? Depois que bate o almucinho, eu dou uma volta no futebol, levar o filho na escola, vim cá, essa luzinha aqui, agora que não está quente nem frio. É quase uma canção de niná, né? Você está numa banquetinha gostosa ali, o que bate o quê? Soninho. Porque antes você falava assim, Deus o livre, o que que meu pai dormindo de tarde? Isso, meu Deus do céu, negócio de desperdício. É, o tempo vai chegando, os grisalhos também. E hoje, eu fiz assim, ó, se não chamasse eu dormi naquela cadeia, mas acordei, porque eu tenho um compromisso com você nessa tarde e hoje tem foto de pet, Sussane? É, a gente tem um compromisso com você aí e com o seu pet também, porque a gente vai trazer várias informações importantes. Hoje, o assunto é guarda responsável. O que que a gente precisa entender quando a guarda do pet está sob as nossas, né, sob as nossas mãos? Quais são os cuidados? E se você tem pensado bastante sobre adotar algum cachorrinho aí na sua casa, hoje você vai descobrir o que você precisa fazer para que isso aconteça de uma maneira que seja boa para você, mas principalmente para o seu pet. Bom demais. E você, né, já já a gente vai falar se você adotou ou não, mas e a linha comportamental? Tem bichinho que vem mais assustado, chega lá na ONG, né, vem de uma questão traumática, ele já está grande, aí você não teve aquela oportunidade de dar aquela adestrada na linha comportamental. E agora esse bicho e tal, e outra. Um exemplo, a gente está muito, é muito legal, né, porque você tem os extremos, tem o Beethoven, quebra toda a casa e tem o Bendy, você não lembra disso do Bendy? Eu não, nem sei o que você está falando. Você era pequena, era pequena, era pequena, nem lembra, nem lembra. Mas o Bendy era um cachorro muito esperto e tal, que fazia de tudo. Só que um exemplo, são cães que foram colocados lá no filme, entendeu? Então não é tão dramático e nem tão adestrada como aquele. Você tem que saber o quê? A realidade. Por quê? Porque de repente ele vem mais assustado, ele gosta de roer. E aí você quer o quê? Pegar aquele do filme e colocar em casa, não sabe o tamanho, a raça. Você tem criança em casa? Qual é a melhor raça para uma criança? O perfil da família, se a família é mais agitada, se a família é mais calma. Mas tudo isso você vai saber aqui no nosso programa, porque a gente recebe um especialista, olha, famosérrimo, já participou de vários programas e ele vai falar aqui para a gente sobre alguns comportamentos, né, de cães. O Entre Família tem que fazer uma pequena pausa de 30 segundinhos. Eu tenho que ver minha linha comportamental. A gente pode passar isso agora com o nosso especialista. Mas ele vai dizer que é banho, certo? Um breve intervalo. Gente, Entre Família volta já. A gente volta já. Pois bem, Entre Família voltou. E é o seguinte, a gente já vai mandar a boa para você aí, para ajudar com a pergunta do dia, aproveitar o que a gente sempre fala, né, uma consultinha grátis. É o seguinte, primeiro a gente quer que você conte uma história, né? Você já resgatou um pet? Conta para a gente como é que foi essa experiência. Aproveita para mandar fotinhas. A gente quer saber como é que foi esse processo aí na sua casa. E se você tem também alguma dúvida sobre comportamento canino aí com o seu cachorrinho, pode mandar para cá também, que a gente vai separar um momentinho para o nosso especialista tirar suas dúvidas. Principalmente se aconteceu essa questão, né? Se chega um cachorrinho aí, novo na sua casa e você não está entendendo muito bem como conduzir as coisas, porque já veio, né, com outras experiências. Esse é o momento de você mandar a sua pergunta para a gente responder aqui. E além disso, mesmo que você não tenha uma dúvida, uma história, manda uma foto aí do seu pet. Eu te conheço. Você quer mandar foto do pet hoje aqui. Hoje é o dia. O povo ama. Suzane, o povo ama mandar foto. Está aqui o celular. Está aqui o WhatsApp 12 98315 0249. Manda o seu nome, o nome do pet para a gente poder mandar abraço. Suzane, aqui ó, uma vez um cachorro me mordeu por não ter esse adestramento forte, chega assim, cara, mas pensa num bicho grande, enorme. Quem não tinha adestramento? Você é o cachorro. Eu não tenho até hoje, tá? E o cachorro, olha, toca aqui para você, toca aqui em cima, aqui assim ó. Mordeu, hein? Não, eu estou vendo aqui. Coloca para te ver aqui assim ó. Não, tem uma protuberância, estou vendo. Não, sério, coloca a mão para você. Eu estou vendo. Bota para te ver. Eu estou vendo. Rapidinho, rapidinho, coloca aqui para te ver. Eu não. Faz só assim para você ver. Eu sei lá, vai que dá choque. Não toca para você ver. Eu, hein, Cristiana, achei das coisas, estou morrendo de medo. Meu Deus, sou colega dela, está aqui ó. Gente, não, para depois o negócio da coxinha. Coloca para te ver. É que o povo não sabe quem é você, Cristiana. Não, coloca aqui para te ver. Não vou colocar não. Gente, é o seguinte, sabe que eu estou curiosa? Medo, medo, gente, que medo é esse? Se você tiver um animalzinho, um pet diferente, manda foto aqui para a gente também. Tem que ver a linha comportamental da Suzane, acalmá-la, veio de um contexto traumatizado, vai dar tudo certo. Mas vamos aqui, 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 especialista, que já entendeu que a gente é um pouco maluco, mas a gente também fala sério. Jean, Carlo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Cris. E eu sei que isso é real, viu? Porque eu já entrevistei o Jean e ele disse que um dia passou aqui na frente da TV, não foi, Jean? Foi. Ele falou assim, gente, só está faltando eu ir nessa TV, porque ele já foi em várias, né? E eis que surgiu a oportunidade. Completou algo de figurinha. Completou. E ele tem várias fotos lá com outros apresentadores de outras emissoras, vai ter que levar uma foto minha e sua também pra colocar lá, porque eu não aceito menos que isso. É, seguinte, Jean Carlo Bernardo, ele é especialista em comportamento canino, treinador de cães e proprietário do acampamento e da Perfect Dog Adestramento. Então, ele tem bastante experiência, já são quantos anos, Jean? 23 anos e mais de 10 mil cães treinados. Começou ontem, né? É, foi esses dias, né? 10 mil cães treinados. Jean, hoje a gente vai discutir sobre essa questão da guarda responsável, que a gente tem que pensar muito bem, assim, antes de adotar um pet, principalmente nessa questão do tempo de vida dele. A gente estava até falando nos bastidores antes de começar o programa, que às vezes muitas pessoas acham que um pet, né? É um acessório e que, sei lá, depois, se não der certo, desfaz. Mas vive muito tempo e a pessoa tem que levar isso em consideração, né? Sim, com certeza. Bom, na pandemia isso complicou muito, né? As pessoas na pandemia começaram a adotar cães, comprar cães para ficar junto naquela recriação toda e não pensaram aí muito no tempo de vida do cão. Quando você compra ou você adota, você vai ter um cãozinho aí por uns 10, 15 anos, tratado bem. Graças a Deus. Então, assim, não é uma coisa que vai ficar alguns dias com você. Então, tem todo um planejamento, alimentação, veterinário, adestramento, camas, enfim, várias acessórias para os dogs. Tem que pensar muito bem na hora de adquirir um. E uma das questões todas é que eu falei. Eu acho muito bacana a criança, quando se apaixona por uma raça, ou vê um filme, com aquela raça específica e quer aquele animal, né? Só que, às vezes, o pai vai justamente naquela modinha do que o amigo quer. E, na verdade, um animal não é uma modinha que passa e você vai ter que levar até a ONG, né? E tem muitas coisas horríveis que a gente acompanha aí nas redes sociais do que acontece. E eu acho que seria legal o pessoal de casa saber também, Jean, um cálculo simples, né? Tipo, ó, eu tenho crianças, eu passo pouco tempo em casa, eu moro em apartamento, apartamento é pequeno, ou eu tenho casa, eu tenho pátio, mas eu tenho... Não, mas tudo bem, eu tenho pátio, animal gosta, mas tem raças que têm problemas respiratórios, enfim. Eu acho que para tudo a gente faz uma consulta, para comprar um carro a gente leva no mecânico e tal. Por que não levar no especialista para fazer esse cálculo e já trazer, porque tem gente que faz um cálculo errado e paga o preço, né? Border Collie, considerada a raça mais inteligente do mundo, né? E as pessoas pensam, vai ser lindo ter um Border Collie. Como é mais inteligente, vai aprender tudo bem rápido, né? Mas ele aprende tanto para o bem, tanto para o mal. Então, assim, é um cão que tem muita energia, é um cão que precisa gastar essa energia, porque se ele não gastar, ele vai gastar de alguma forma. Essa forma é roendo móveis, sofá, objetos pela casa, enfim. De repente, um senhor, uma senhora de idade compra um Border Collie. Não tem condições. Ficar no apartamento também é muito difícil. Então, tem que saber escolher o cão de acordo com a sua característica. Se você é um atleta, tudo bem. Um Jack, um Russell, um Border Collie. Se você quer um cão mais tranquilo, já vamos pegar um Bulldog francês, um Bulldog inglês, que são cães mais tranquilos aí. Tem que se adaptar nisso. Você tem que pensar muito bem na energia. A gente fala sobre energia, tá? Tem aqueles que têm energia altíssima e aqueles mais calmos. Então, as pessoas mais agitadas, esportistas, enfim, vamos pegar um cão aí de acordo. Aqueles mais calmos, pega com menos energia possível. E contratar um especialista para orientar, isso é muito importante. Não vão nas redes sociais. Tem muitas coisas interessantes, mas também tem muitas coisas que não é adequada. A gente está falando aqui de algumas raças, né, Jean? E a gente não quer entrar aqui, viu, gente, no mérito de comprar, adotar, o que é certo, o que é errado, o que é melhor. Não é essa a questão. Mas é interessante também a gente ter esse olhar sobre a adoção, né? Principalmente ONGs, abrigos, né? Sérios que cuidam muito bem desse animal, enfim. E aí a gente, quando a gente parte para esse lado da adoção, a gente encontra, assim, às vezes as raças, as raças meio misturadas, né, mistas, né? A gente fala muito do vira-lata, aquela coisa. O famoso SRD. SRD. Sem raça definida. Sem raça definida. Então, diante disso, de talvez uma raça tão definida, assim, o que é interessante a pessoa levar em conta na hora de ir em um abrigo e ver lá o cachorrinho? É o amor à primeira vista. Olha só, os cães de abrigo, que você vai em um abrigo ou adotar de alguém, enfim, já vem com trauma. A maioria vem com trauma. Por quê? São cachorros que estavam na rua, que estavam escondidos em alguns abrigos, né? Não dizendo no abrigo físico, mas pontes, né? E esses cachorros têm traumas. Porque as pessoas na rua começam a expulsar esses cães de algum local. Ou seja, ele vai ter trauma de pessoas. A importância de você, quando vai em um abrigo, é saber a escolha, tanto no abrigo, tanto num cão de um canil especializado, enfim. É muito simples de comprar e é muito fácil de adotar. Aquele cão que vem até você, ele tem muito mais energia. É a mesma coisa de quando você vai comprar um cachorro. As pessoas falam assim pra mim, assim, ah, eu fui num canil, ele me comprou, ele me escolheu. Não, ele não te escolheu. Ele é o líder daquela matilha, foi por isso que ele veio primeiro. Então, num bando de cães, numa matilha de cães, num abrigo também, é a mesma forma. Então, aqueles cães que têm energia, eles vão te atender ali no portão. Aqueles que estão no meio, são intermediários. Aqueles que estão lá no fundo, já temos que ficar um pouco mais atentos a eles. Pode ser cachorros traumáticos, com medo. E na hora do medo, a única reação que eles têm é morder. Então, é saber essa escolha. Você pode levar um brinquedo, de repente, e você, no brinquedo, você começa a definir. Aquele cão que vai pegar o brinquedo, a bolinha, enfim, esse é um cão de alta energia. É um cão que não tem trauma. Aquele que não veio pegar a bolinha, já é um cão mais tranquilo. Agora, aquele que não está vindo, não está dando bola pra você, está de longe, temos que ficar atentos a esse. Pode ter algum trauma específico, pela essa distância do ser humano, por contatos anteriores. Agora, vamos fazer o seguinte, já. A gente vai acrescentar alguém aqui, que teve que fazer uma escolha. Ah, olha, tem um bichinho aqui e tal, mas não foi assim, olha, na prateleira somente, foi entender um pouquinho. Você, quando vai fazer uma reeducação alimentar, você estuda dos alimentos, você faz um exame de você, pra saber o que está faltando de vitamina, qual é a linha que você vai fazer. E na hora dos bichinhos, ah, mas é muito complexo. Mas parece que a Giane abriu o coração, o Hulk já faz parte da família, o filho entrou na escolha, nove anos, está todo mundo decidido, mas com a Giane, não brinca essa mulher, hein? Ela se preparou pra fazer essa escolha. Querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado pela oportunidade. Muito prazer, muito obrigada. Giane, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse preparo. Eu estava lendo um pouquinho aqui, mas eu gostaria que você nos falasse desse preparo. A gente estava até comentando antes de começar o programa, com a Suzy aqui. Olha, gente, a Giane, quando fez uma escolha, a mulher é retada, hein? Ela foi lá pra fazer... Se é pra ter um animalzinho em casa, é membro da família e aqui a gente trata de uma forma diferente. Como é que foi feita essa escolha? Exatamente. Nós somos uma família bastante criteriosa. E como você mesmo falou, na compra de um imóvel, a gente conversa, a gente avalia, vê como vai ser a rotina. Leva em consideração vários pontos, né? Quando vai fazer uma dieta alimentar, estuda os alimentos, se prepara, enfim. E pra um ser vivo não pode ser diferente, né? Pra escolher um pet não pode ser diferente. E nós quando decidimos ter um cachorro, nós estudamos a raça. Nós sabíamos a nossa característica como família. Nós somos uma família mais tranquila, uma família mais calma, que gosta de passear caminhando. Nós não somos uma família de atletas que gosta de correr, né? Então, nós escolhemos essa raça do Bernese, que é um cão de companhia. É um cão muito amigo, muito amoroso. E também tivemos uma boa seleção pra escolher o canil, né? Porque o canil, quando ele é um canil responsável, quando o criador é responsável, é cadastrado, ele faz uma entrevista com os possíveis clientes. E nós fomos entrevistados, passamos por uma seleção. Então, ele vê... Essa raça é muito grande. Ele vê se a gente tem espaço, se a gente mora numa casa, num apartamento, se tem criança, se não tem. Então, tem tipo uma anamnese mesmo de perguntas pra saber sobre o animalzinho. Ele explica também a raça pra gente e a gente toma uma decisão bastante consciente. Gianni, isso é incrível, né? Isso faz toda a diferença. Exato, exato. A questão do espaço, da alimentação, das possíveis dificuldades do animalzinho, como o crescimento se dá. E esse criador, ele me passou o contato do Gianni, pra que desde pequeno o Hulk pudesse ter adestramento, né? A gente tem foto do Hulk com o Gianni com dois meses. Porque eu pensei, gente, o meu cachorro vai pesar 55 quilos. Ele não pode achar que ele é um shih tzu e vir pular em cima de mim. E aí, ele me derruba e complica a situação. Muito legal de ver essa preocupação de vocês, Gianni, inclusive com a estrutura da casa, né? Você reestruturou sua casa. O Gianni até me contou que o piso todo, né? Você decidiu, você viu que era o melhor e você falou, não, então eu vou trocar o piso da casa porque vai ser melhor pra ele. Exato, a questão do piso. O cão, que ele é de raça gigante, ele cresce muito rápido. Então, eu tinha um acompanhamento com o veterinário e com o Gianni, pra tirar dúvidas. Gianni, como tá o movimento do Hulk nesse crescimento? Ele tá se locomovendo de forma saudável? Ele tem alguma coisa que você tá achando diferente? A gente precisa investigar? Porque os cães de raça gigante, eles crescem numa velocidade grande. Eles têm que ter muito cuidado na questão do quadril dele, né? Dos ossos. Mas isso foi até os dois anos e agora ele já concluiu o crescimento saudável. Tá super adestrado, super obediente. Já é cliente de carteirinha do acampamento. Gianni, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Que legal de ver essa estrutura toda pra cuidar aí do Hulk. A gente mostrou as fotos. Lindo o seu cachorro. Obrigada, um beijo. Eu que agradeço. Um beijo, boa tarde. Boa tarde. Gente, que demais, né? A Gianni se preparou. Ela até não contou detalhes assim, mas realmente estruturou a casa toda. Trocou o piso, foi da casa toda. Fez um quintal super adaptado, né? Então, foi uma coisa super consciente, né? É legal isso, né? É bacana quando a pessoa se dedica realmente àquele animal. Faz o que for possível pra ele, já que ela comprou ou resgatou, né? Tomara que fique aí exemplos pra muitos, né? Claro. Não, e até a gente faz uma avaliação, porque culturalmente, eu não sei você, eu vim de um lugar onde, por exemplo, né? Faz um bom tempo, na minha infância. O cachorro ficava só na rua, né? Você tinha o resto dos alimentos, né? E aí o cachorro adoecia praticamente, olha, vamos ver até que vai, tipo, o bicho não era levado a um veterinário, né? Então, tinha-se um distanciamento. Hoje, essa empatia, que deveria ter sempre, né? Mas o legal é que o cachorro teve um lugar importante, viram também na pandemia, nos lugares, os tratamentos que você tem hoje psicológicos, criança e desenvolvimento, né? E esse amor que o animal dá, né? Porque é um amor assim... Agora você tem um, mas se derretou. É, eu tenho, né? E eu falei, inclusive, dentro de casa agora, né? Não, não vai na minha cama, não vai no meu sofá, né? E hoje eu sinto falta quando ela não tá no meu pé na cama. Cadê essa cachorra? Como mudou? Mudou. Em 97, quando uma cita era na cachorro, o cachorro era cachorro, né? Como o Cris falou, era lá de fora e comia o resto da comida lá, né, Cris? Hoje não, eles têm tanto um lugar especial na casa, a gente não pode esquecer da retribuição que eles dão pra gente. Amor, carinho, alegria. Aí a gente chega tão triste em casa, às vezes, eles já vêm correndo, pulando e fazendo naquela festa toda, já muda a nossa preocupação ali, o humor na hora, né, Cris? Pelo menos o meu é assim. Você atua nessa parte de comportamento, eu acredito que até essas formas de adestramento, como a Giane contratou seus serviços, enfim, ajuda nessa questão da nossa paciência, talvez, em conduzir o animal, né? E evitando, talvez, possíveis conflitos, talvez até maus traços nesse sentido, da gente se estressar com o animal que talvez está um pouco desorientado. Você acha que o adestramento, ele ajuda, inclusive, nessa relação de bem-estar entre o dono e o bichinho? Suzane, é fundamental, sabe? Quando eu dou curso para as pessoas formarem como treinadores de cães, a primeira coisa que eu falo é paciência. Se você não está bem naquele dia, não treine o teu cão. Se você não está legal, não treine. Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, treine o seu cachorro bem, conviva com ele bem. Os cãezinhos, eles retribuem para a gente tudo o que nós damos para ele. Eu já consegui salvar pessoas que estavam tentando se matar. Eu já consegui. Eu não, né? Um trabalho conjunto. Eu, o dono, o proprietário e o cãozinho. Pessoas que estavam com o time do pânico, não conseguiam sair para a rua. E o cãozinho conseguiu ajudar. Uma vizinha de casa, na época, estava desesperada com o filho em depressão. Eu levei um cão treinado para essa pessoa e eu ficava atrás desse menino e fazendo alguns movimentos para o cão, por exemplo, cumprimentar. Eu mandava ele cumprimentar e o menino achava que era ele. De todo o coração. Não foi uma semana recuperando uma mulher que estava normal. Nem precisou passar em psicólogo, em médico, nada. O cão salvou. Eu acho que o fruto da conexão com o ser humano, né? Vai além. Eu vi que você de casa está até emocionado, porque o Gê, quando ele fala, que brilham os olhos. Eu fico imaginando você mandando a sua fotinho. Gê, eu sei que você tem muito a contribuir. A gente vai para um breve intervalo agora, porque o Gê está cheio de conteúdo. Gente, 20 anos esse homem tem e aí passou mais de 10 mil cães adestrados. Você quer saber um pouquinho mais? O Gê está louco para abrir o coração. Você não inventa de sair daí, mulher. Um breve intervalo e a gente volta já, já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Feliz da vida de ter um cantinho no seu coração. Eu sei que você gosta de falar do seu pet, de aprender. A gente aqui na produção, né? Sempre busca bons profissionais. Hoje com a assinatura do Gianna, esse profissional requisitado. E a ideia de você é o seguinte. Cris, eu gostaria de me planejar financeiramente. Eu gosto muito do Entre Família, porque tem aquelas dinâmicas que vocês colocam os quadros e tal, hoje não vai ter. Estou brincando, só para você sentir falta. Aqui do meu lado tem realmente esse quadro aqui, um plano que a gente vai fazer juntos. Planeje-se para ter um animal, fatores que vão impactar aí no seu orçamento. Aqui do meu lado, o cara que é fera. Antes de entrar no ar aqui, eu perguntei, Gian, é o seguinte, aqui atrás tem alguns nomes. Você disse, não, pode puxar, aqui está tudo em casa. Então, quando o cara sabe, transparece esse perfume da sabedoria. E vai chegar aí, tá? De graça, na sua casa, no seu sofá. Gian, vamos fazer um planejamento em casa? Bora. O pessoal vai fazer um checklist lá, vai começar a anotar os primeiros passos. Então, o primeiro passo está aqui. Raça e porte foi uma das coisas que você já se alentou. Primeira coisa, né? Olha, vamos ver o tamanho desse bicho, a raça, o que tem a característica dessa raça, né? Muito importante, né? Tanto a raça, tanto o porte. Maior porte, temos que lembrar. Maior gasto de alimentação, menor tempo de vida. Ah, o maior dura menos. Sim. O Bernese da Giana, por exemplo, a média é de 7, 8 anos. Então, fica atento nisso também. Não sabia. Isso que a gente fez vários programas aqui, eu não sabia que o maior durava menos. Dura menos. Cuidado muito com desprazia. Nem tanto procurar um local adequado, né? Fazer vários exames de desprazia. Porque quanto maior, mais articulação, mais gasta, mais força. Então, fica atento a isso. Os pequenos portes são mais fáceis, são mais fáceis, mas não requer deixar de lado a sua atenção. Sempre. Vamos prestar atenção aí em relação à alimentação, cuidados. Quero um pouquinho mais de apreteixos, né? Quando papai e mamãe vão em shopping, em pet shop, os olhos dos papais e mamães brilham. É, de ver tudo aquilo lindo, maravilhoso, colorido. É bolsinha, é roupinha, é coleirinha enfeitada, peitoral, enfim, tem tudo isso para pensar. Vamos lá, hein? Orçamento, mão no bolso, especialista. Você já está economizando com a consulta, tá? Mas, ó, claro, tem que se aprofundar. Isso aqui é só os primeiros passos. Você tem que procurar o Giana lá nas redes sociais e tal, porque aí a vida continua, meu querido. É igual criança, você vai mudando. Vamos lá. Anotou aí? Está bonita essa prancheta, hein? Legal, Giana, segunda dica para você, para você se planejar para ter um animal em casa, para não impactar aí no seu orçamento. Alimentação adequada. Aqui eu vou dizer uma coisa, você teve uma conversa? Ah, porque eu gosto de economizar na ração, porque tá, 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 tá. Você, mesma coisa, a gente fala para o ser humano. Olha, você quer gastar menos com remédio? Gente, come melhor. Com certeza. Come melhor. Será que é a mesma matemática, Giana? Bom, vamos lá. Olá, hoje temos várias marcas, várias rações no mercado. Todas elas balanceadas para que tal raça, tal porte, peso do cão. O ideal, gente, o que é? Dar a quantidade correta exigida no saco do fabricante. Hoje também temos alimentação natural. Isso é muito importante. Só que ela não é balanceada. Então, você tem que dar uma quantidade maior para que ela possa nutrir a necessidade do cão. Então, temos que ver isso. Giana, petiscos, bifinho, pão, são a mais, são coisas a mais. Toda proteína que o cão precisa está na ração. Então, petiscos, são coisas a mais. Aqueles chacezinhos também é algo a mais, algo que vai fazer com que dê um OP ali naquela ração. Fruta, show de bola. Cara, como eu adoro quando chega nas pessoas, as pessoas falam assim, Giana, dou banana, dou maçã, dou cenoura. Meu, perfeito. São coisas que não vão engordar teu cachorro. Porque cão gordo não é saúde. Muitas pessoas confundem isso daí. E deixam a ração à vontade. Não, gente, não. Porções, horários corretos. Tira a ração. Tira a ração, não deixa à vontade. Isso é muito importante para o cão também. Investe na qualidade dessa ração. Com certeza. Muitas pessoas vão pelo preço aí. Só que quando você vai pelo preço, talvez a ração não tenha tanta qualidade. Ou seja, ele vai defecar mais e vai comer muito mais. Mas se você pega uma ração de qualidade, então... Saciedade. Ele vai se saciar muito mais rápido, não vai fazer tantas necessidades assim. E tem algumas que tem até para cheiro. Então, o indoor, que são as ações indoor, que quando o cachorro mora em apartamento, não fica tão... o cheiro mal agradável assim. Verdade. Eu tenho até alguns parênteses que eu devia dar essa ração, sabia? Conheço alguns, não vou listar aqui, hein? Vou dar uma pesquisada aí. Depois vou colocar no grupo da família. Aqui, ó. Prendendo, hein, gente? Brincadeira. Vamos voltar aqui. Raça e porte, alimentação adequada. Vamos lá. Checklist. Terceiro ponto importantíssimo, o nosso Jean profissional de altíssima qualidade. Check-ups, remédios, vacinas. O normal, né, gente? Tem que ter essa carteirinha, check-ups. Isso aqui não tem como faltar, né? Não, não tem como. Pegou um cachorro, nunca viu. Ou adotou um cachorro, o primeiro passo, saiu desse local veterinário. O veterinário vai te dar todas as informações necessárias de medicamento, vermífugo, enfim. Isso aqui não pode faltar. Tem para viajar, né, Jean? Agora mesmo a gente, porque faz um ano e pouquinho, a Babalu veio do Rio Grande do Sul, lá na casa da minha mãe. Então, nós pesquisamos quais vacinas tem que ter para você estar no carro. Se for parado uma polícia rodoviária, federal, estadual, você tem que ter a carteirinha exigida daquelas vacinas específicas. Então, a Babalu tem uma carteirinha e para viajar tem que ter, né? O mínimo, né? Sim, nós temos a do calendário. Aqui é a raiva ou a V12 ou a V10, correto? Temos a giardia, temos a gripe. Então, precisa ter isso aqui em dia. Muitas pessoas que ligam para a gente lá para o hotel, ele não entra se isso aqui não estiver atualizado. Tem que estar com a carteirinha de instalação em dia. Muito bem, né? E no carrinho tem que ter aquela cadeirinha, hein? Babalu tem cadeirinha lá. Sim, centro de segurança. Tudo certinho lá, rapaz, né? Para ir tranquilo. Vai viajar de férias tranquilo, né? Ou caixa de transporte. Caixa de transporte. É, um desses dois. O que não pode é no colo. Isso é lei, né? E às vezes, Babalu quer, né? Mas não pode. Mas não pode. Quarto ponto. Ô, higiene. Se você pega ainda um jitsu, né? O pelinho começa... A dar nó. A dar nozinho. Tem que tirar alguém para dar aquela penteada. É legal ter um kit em casa, tá? A Silvia ainda tem a paciência, minha esposa. Kitzinho de borrachinha. Os lacinhos e tal. E às vezes ela faz para dar uma economizada. Um pouquinho no pet. Um pouquinho em casa. E eu tenho... Ela me ensinou a fazer carinho no bicho. Porque senão eu fazia nó. Porque eu puxava aqui, né? Meio bruto, puxava, né? E põe um perfuminho ainda? Hã? Põe um perfuminho ainda. Põe um perfuminho. Tive que entrar na linha. Tem que ter. Tem que saber. Bom, gente. Importante, né? O cão aí de 15 em 15 dias tem que passar para um profissional ou profissional da própria residência, né, Cris? Como você. Dá um banho no cachorro, corta as unhas. As unhas muito grandes começam a entortar a patinha dos cães, os dedos dos cães. Então, começa aqui pelo corte da unha, o banho. Cão de pelo longo. Tem nó. Então, o ideal, Cris, é levar num profissional que ele vai ter todo o aparelho para arrancar este nó. Que chama rasqueadeira, né? Ou desembolador. Isso é importante. Cães de pelo curto já é um pouco mais fácil. Às vezes, em casa, dar no chuveiro, tem cães que têm medo de banho. O que eu falo para as pessoas nesse momento? Quando pegou o cachorrinho, já começa a dar um banho quente. Mas não começa já dando banho todo no cachorro. Começa pelas patas. Vai subindo devagar, fazendo carinho, para que ele não possa ter trauma de banho. Tem muitos cãezinhos que têm que colocar focinheira na hora do banho. Porque teve trauma nos primeiros contatos com o banho. E a linha comportamental. Só um profissional com esse gabarito aqui no Entre Família e te dá essa luz. Vai devagarinho. Meu Cris, o filho não faz esse negócio? Vai contando historinha, puxando, acostumando com a água, deixando você e tal. Gente, Jean assinando embaixo nessa dica especial. Tem muita gente com medo de banho. Não vou falar quem, para não... Jamais falarei que é a Suzane. Lazer e acessórios, Jean. Lazer e acessórios. Lazer. Importante. Já peguei em vários casos de clientes que não desceram com o cachorro para a rua. Não, Jean, mas eu não estou acostumado. Eu sei que o meu cachorro para a rua, gente, tem que sair com o cachorro para a rua. Não importa a quantidade. Mas que ele vai até a esquina e volta. Ele precisa ver o mundo aqui fora. Ele precisa ter contato com a espécie dele, que é muito importante. Porque senão, vem um cão agressivo depois. Vê um cão traumatizado, porque não sabe que aquilo está andando na rua. O lazer é importantíssimo. Respeitando o limite de cada cão. Tem cães bracocefálicos, que são os focinhos curtos. Então, não correr muito. Não exigir dele horários de saída entre 10 e 4 horas da tarde. Não sai com esses cães, que vai dar problema. Teve vários cães que já teve parada cardíaca, que a gente conhece. Então, saia no comecinho da manhã, no final da tarde. Piso quente. Então, coloca as costas da mão no piso. Você queimou a tua mão? Está queimando a patinha dele também. Então, o lazer é muito importante. Procurar lugares fechados. Já eu confio, meu cachorro solto. Enfim. Quando eu vou treinar um cão de um tutor, eu sempre falo. Ando com ele na guia. Seja responsável, não salta não. Solte em espaço fechado. Hoje, em várias cidades, tem os paracões específicos, os paracões específicos para os dogs. Ali sim, solta, faz ele gastar energia. Isso aí é essencial. Ele tem que sair para a rua para conviver com o mundo aqui fora. Tá aí, dica para você. Não adianta só deixar o bichinho lá dentro, hein? A Babalu, às vezes, estava um pouquinho triste em casa. Faltava brincar um pouquinho, porque ela tem um bichinho que ela tem que brincar com ela, dentro de casa. E alguns dias que a gente estava mais corrido, a Silvinha não tinha levado a Babalu para dar um passeio. E eles sentem, viu? Às vezes não tem como falar e tal, mas você não sente vontade de passear também? Tem que ter essa dica, né, Jean? Sabe uma coisa que faltou aqui? Hum. Jean, mas eu não saio com o meu cachorro porque eu jogo bolinha dez vezes para ele e ele vai buscar as dez vezes, Jean, e volta que é mais dez vezes. Você está gastando energia física, ele precisa gastar energia mental. Então, isso é importante. E a gente tem várias formas de gastar energia mental. Brinquedos interativos, que vai entrar aqui nos acessórios. ele precisa, na hora de comer, fazer algum comando. Por exemplo, senta e recompensa ele com um grão de ração. Então, ele não está comendo tão fácil. Porque muitos cães hoje, né, põem a ração, comem. Comeu a ração. E acabou o dia para ele. Ele vai latir, vai começar a comer tudo na casa. Então, começa a trabalhar essa porção da ração. Faz ele fazer algo para ganhar aquela porção. Eu falo para as pessoas assim, poxa, você trabalha o mês todo para ganhar no final do mês. Não é, Cris? Não é assim? É fácil? Não, não é. Babaloo? Babaloo. Você vai lá, compra a ração para Babaloo, você põe no posto de ração e ela come. O que ela fez para ganhar aquilo? Vamos fazer ela gastar um pouquinho no dia? Acabou. É não? Acabou. Hoje foi o dia. Manda sentar. Dá um grão. Faz um gira, dá um grão. É isso aí, Cris. Deu. Vai ter que pagar para ter que comer lá em casa. Mas isso faz bem para ele, né? Para ele. Essa questão da saúde mental. Para poder trabalhar. Achei muito interessante. Jean, transporte e viagem. Falamos antes aí que você tinha dado até um toque, né? Nessa questão toda da cadeirinha, da caixinha de transporte. Cadeirinha, caixa de transporte. Tem algumas cidades também, alguns estados, Cris, que exigem autorização do veterinário. Então, está apto a viajar com todas as vacinas em dia e tem que ter essa caritinha do veterinário. Não só a carteirinha de vacinação. Realmente uma carta escrita ao próprio punho do veterinário para poder transportar. E cuidado aí com as viagens de avião. Hoje é recente, né? Foi um cão aí que fugiu de uma companhia, ficou alguns dias fora e acharam agora há pouco tempo. Disse que a caixa de transporte abriu. Então, existe encaixa de transporte para voo específicas para isso. Comprar importado um pouquinho mais caro, mas dá segurança para o teu carro. Qualidade, né? E outra, meu querido, né? O que tem acontecido, infelizmente, aí no país, a gente tem visto pessoas deixando animalzinho dentro do carro, né? O pessoal tendo que quebrar o vidro do carro para salvar o bichinho ali no sol, né? Ah, não te fui na praia e tal. Não estou aqui julgando ninguém, mas, gente, é uma vida. Você deixou ali pegando só o bicho, calcularam esses dias a temperatura que tinha. 74 graus estava dentro do carro, se não me engano. 74 graus. Eu vi essa reportagem com isso. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma vida que você está tendo ali, né? A gente, quando vai passear com o cão, é até legal a gente levar os pet drinks. Aquelas garrafinhas com água para sempre estar hidratando o cão. Isso permite uso bracocefalas, como eu falei, né? Que requer um cuidado maior aí. Então, sempre dá uma parada, faz ele descansar e depois caminha de novo. Maravilha. Vamos lá. Nosso último ponto aqui para você se planejar para ter um animalzinho em casa. e o orçamento e dicas. Reserva para imprevistos. Até quem estava comentando sobre isso aqui era a Suzane, falando justamente que a cachorrinha dela tinha pulado de uma pedrinha para outra, ficou com uma dozinha na patinha e tal. Deu uma torcida. Então, você tem que ter aquele dinheiro. Por quê? Porque o animal sofre, às vezes você tem uma complicação maior por não ir. Então, é legal você ter uma reserva, assim como você faz para as férias, para a saúde desse animal, né? Poxa, Cris, é uma coisa muito normal, né? Parece que não, mas ainda tem bastante. São as doenças, né? Prevovirose, sinomose, gripe, tosse canina, que está tudo linkado. Está tudo aqui, linkado no outro. Então, se ele não tem vacina, com certeza vai ter um gasto aqui. Com certeza aqui não vai ficar barato. E hoje em dia, as coisas do PET é muito cara, né? Então, a gente vai fazer um hemograma, é caro. Internação? Então, tem que pensar nessas coisinhas para evitar qualquer tipo de imprevisto aqui. Então, aqui ó. Vacina em dia. Muito bem, gente, não é de pelúcia, tá? Não é de pelúcia, você tem que colocar no papel agora para você ter uma responsabilidade. Checamos aqui, ó. Todos esses pontos especiais, mas de repente na sua casa tem mais perguntas, tem mais dúvidas. Vamos fazer o seguinte, já? Vamos voltar para a nossa sala da verdade? Já que a gente teve todos os pontos aqui, eu fico imaginando o pessoal de casa com essa aula que o Júlia está dando aqui, né, Suzane? A brincadeira do banho ali foi só para dar uma respiradinha, tá? Eu sei que você é uma pessoa muito, como falava a minha avó, você é uma pessoa muito assiada, muito tranquila. Mas, bato, acho que eu estou me importando com isso. Não caiu o teu esbochado do bolso? Então, está tudo tranquilo, Tchê. Vamos me importar? A gente só se importa com aquilo que é verdade. Aquilo que não é verdade, a gente só ignora em mim. Doeu um pouquinho, então, Suzane? Não doeu nada, mas, bato, capaz que vai doer. Logo eu, uma goiana que nasci tomando banho já. Diretora, tem participação chegando aqui para a gente? Uhul, quem será que está chegando? Fabiana Madeira. Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda. Olha só, esse é o Thor, voltando do banho. Ele é um border coller, mamãe ama demais. Ai, que bonitinho. Tão lindos esses border collers. Pamela Carlin, essa é a bela aluninha da Perfect Dog Adestramento. Acampamento, que legal, e passa férias no acampamento. Pamela, obrigada por essa fotinha, que legal. Você vê? Olha só, seus clientes estão conectadinhos aqui te assistindo. Você pensa que não, tem pequenininho. Não, a rede de São Paulo está assistindo. Depois eu quero ir se mandando bem para lá. Está chegando mais, está chegando mais. Quem é, quem é? E aí, Cris? Ana Cláudia, de Jardinópolis, São Paulo. Nossa, olha essa foto. Olha que legal, olha que foto, parece eu dormindo em casa. Resgatei ela da rua, agora é o meu xodó, o nome dela é dólar. E o dólar está em alta, hein? Eu acho que é ele, Cris. Eu acho que é ela. Ah, resgatei ele, verdade. É o dólar. É o dólar. Nossa, esse está valioso, hein, Ana Cláudia? Adota mais um e bota de euro. É dólar e euro. Dólar e euro. Olha a folga, arrastou a mantinha ali para deitar. Eu vou pegar um viralatinho e botar o nome de... Alô, Salvador, Bahia. Real, real, coitado. Salvador, Bahia, quem está chegando é a Karina. Karina, seja bem-vinda. Super chá. Tem um casal de... Buterrier. Buterrier. Buterrier, moro em apartamento e eles são super tranquilos. Nossa, eu não achava que Buterrier era tranquilo. Olha que legal. Olha os dois aí, ó. Esses aí pararam para olhar para a foto, né? Eu tento tirar com as minhas, elas nunca olham. Parabéns, Karina. Você conseguiu uma proeza dos dois, inclusive. A próxima, quem é, Cris? Naila Abraão participando com a gente. Tenho 19 resgatados. É o quê? Você leu direito? Tenho 19 resgatados. Esse é o da foto. É o Pimpão, que resgatei há pouco tempo. Ele tem uma história de muito sofrimento. Chegou arredio e agressivo, mas já demonstra que, na verdade, é muito dócil. Então, os 19 moram com ela, é isso? Eu entendi que sim. Ela tem os 19 resgatados na casa dela, será que é isso? Ou ela resgatou 19 e tal? Ou, de repente, ela pega e dá para alguém, né? Doa, né? Mas parabéns, eu admiro demais. E agora a gente tem uma fotinha aqui. Quem mandou para a gente foi a Barum. Li certo? Ah, esqueceu de falar o nominho para a gente falar aqui do seu cachorrinho. Muito legal ter a interação de vocês aqui com a gente, viu? É sempre muito bom. Essa questão do resgate, né? O Jean, que a gente fala tanto assim. Você, às vezes, você recebe de pessoas que levam até você e tal. Mas quais seriam as orientações que você daria para quando a gente encontrar esse animal na rua? Já de cara levar para uma ONG, para um abrigo? O que a gente pode fazer, assim, de imediato? Encontrou o cachorro, identificou primeiro que não é de ninguém, né? Correu atrás, não achou, não achou, não achou. E aí? Zé, né? Hoje está uma coisa fantástica que inventaram. O tal da internet. O tal da internet, né? Gente, eu já peguei cachorro na rua, mas que não foi duas horas, já achei o dono. É impressionante esse negócio. Então, assim, primeira coisa é tentar pegar o bicho, né? O bicho está com medo, está na rua, está inseguro, ele fica apavorado. Então, pegou, teve sucesso? Veterinário. Infelizmente, a gente tem que ir para lá, veterinário, ver como é que está a situação dele. Internet, gente, é uma bênção, porque começam a multiplicar isso aqui em uma universidade muito maior do que ficar só ali no bairro ou, enfim, no veterinário ou na ONG. A internet nos ajuda muito em relação a isso. Eu tive uma experiência com a calopsita. Ah, eu lembro. Vou 4 quilômetros da minha casa. Nem te conhecia na época, assim, sabe? E a Silvia foi colocando panfletos, só que existem até ONGs da internet que te ajudam. Sim, te ajudam muito. Eles têm, tipo, um perfil, né? E aí, na verdade, foram divulgando o bolte até que uma pessoa foi vizendo para outra, uma pessoa foi vizendo para outra, até chegar o recorte dessa pessoa que achou. E algumas pessoas, inclusive, foram lá dizendo que eram o dono e não eram, né? Para pegar o animalzinho, pegar a calopsita. O que virou do bolte mesmo? O bolte, como eu estava sentindo falta, porque eu descobri que o bolte era a bolta, né? Botou um ovo. Eu disse, mas como é que ele botou o ovo, rapaz? Era a bolta. Aí, começou a ter cio e tal, ficou... E botava numa caixinha o ovinho e me dava um dó para ter um companheiro. Aí, meu pai disse assim, olha, traz para cá para o Rio Grande do Sul, filho, que eu vou fazer um viveiro grande. Porque eu criava ela solta em casa, voando. Mas eu sentia que não era um ambiente adequado, estávamos nos móveis. Eu sentia que precisava de uma árvore e de um companheiro. Vamos achar um galdério, um gaúcho, companheiro para ela. Aí, levamos na gaiolinha para lá. E aí, o pai fez um viveiro no meio das árvores e frutas. Então, agora, a bolta, que era o bolte, ficamos aqui há algum tempo, está com o seu companheiro vivando no Rio Grande do Sul. Na melhor terrinha do Brasil. Tudo pelo bem, né? Porque o animalzinho tem que ficar bem do animal. Pelo bem do animal. Como foi essa moça do 19 resgatado? Posso entrar no assunto ali? Claro, tenha bondade. Tranquilo? Resgatado com trauma, ela disse, não foi? E agora ele já está começando a se acalmar. Por quê? Ela começou a ter confiança. Quando chegou no primeiro dia na casa dela, também ela era estranha. Os outros animais eram estranhos e, de repente, os 19 estão na casa dela. E ela foi conquistando ele de que forma? Na alimentação, no carinho, no respeito, no limite. Não querer fazer que de um dia para o outro ele se torne já um membro daquele bando. Não, vai com calma, vai tranquilo. E uma coisa importante para falar para as pessoas, como você falou aí dos Bull Terrier, por exemplo, os cães nascem perfeitos. Eles nascem perfeitos. Quem coloca, quem começa a mudar o comportamento do cão somos nós. Por exemplo, um cão da raça Bull Terrier, foi avançou num cachorro e, de repente, a gente pega no colo ou fala, não faz isso, por que você fez aquilo, que coisa feia, enfim. Para o cachorro, nossa, ela adorou. Vou fazer de novo. Ou seja, você está recompensando aquele comportamento dela. Pegou no colo. Então, a gente tem que saber a hora que dá a recompensa, a hora que dá a atenção para o cão. Então, dá atenção quando ele está fazendo coisa correta, brincando com o brinquedo, brincando com outro cachorro. E na hora de fazer algo errado, você pode tanto ignorar ou tem outros meios para fazer com que isso se resolva rápido. Então, a recompensa no momento correto. Muito boa essa dica. A gente tem que ir para o intervalo, minha gente, mas o intervalo é super rápido. Não saia daí, porque é o seguinte, na volta, o nosso repórter Lucas Nascimento vai contar uma história muito legal. Não de um, não de dois, não de três, nem de quatro, mas de dez gatos, tá bom? Quer saber como é que é essa história? Então, continue com a gente, o Entre Família volta já. Entre Família de volta e agora com um presente especial para você. Olha só o que eu tenho aqui em mãos. É, minha gente, vocês acham que o quê? A gente não preparou o material impresso para chegar na sua casa? Nós estamos aqui com vocês todos os dias ao vivo. E aí, para você não morrer de saudade, nas outras 24 horas, temos essa revista aqui que traz um resumo de todos os conteúdos que a gente aborda sempre aqui no Entre Família. Eu sempre gosto de abrir a revista para mostrar para você um conteúdo, para você ter uma noção do que tem por aqui. Hoje eu trouxe um assunto um pouco mais sério. Entre tantos assuntos, temos aqui também esse tema que é muito difícil, que é sobre a violência doméstica. Então, aqui você vai aprender um pouquinho de como é esse processo, de como ajudar outras pessoas, de como você ajudar na sua casa com o comportamento do seu filho, a observar, anotar alguma coisa diferente. É muito importante a gente estudar sobre isso, a gente não pode ignorar, é uma coisa que existe, é real, muita gente sofre, muitas crianças, às vezes não dentro de casa, às vezes em outra casa, de pessoas próximas da gente. Então, a gente precisa estar atento a isso e essa revista traz essas informações para você aqui. No final, sempre tem um momentinho para você colocar na prática, né? O que você pode fazer, o que você pode ensinar para o seu filho, porque você tem que levar para ele o conhecimento, mas ao mesmo tempo também não assustar e deixar essa criança desconfiada de tudo e de todos. Então, aqui vai mostrar para você o passo a passo de como procurar uma ajuda profissional, enfim. Essa revista foi preparada com muito carinho para você. É um material totalmente gratuito que pode chegar na sua casa agora. Sabe como? É só você pegar o telefone e ligar para a gente, tá? E tem duas formas. Você pode ligar e daí uma das meninas vai atender você, vai falar com você, vai pegar seu endereço, né? Você pode ligar no DDD 12-21-27-3121. DDD 12-21-27-3121. Ou então você pode mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, dizendo assim, Oi, eu quero receber a revista Entre Família aqui na minha casa. E aí alguém vai te direcionar, te dando passo a passo, preenchendo seu cadastro e tal, mas sem custo nenhum. O DDD é o mesmo e o telefone do WhatsApp é o 982444449. São muitos 4s, né? 982444449. E tem sempre aqui o QR Code, porque a gente é muito tecnologizado aqui no Novo Tempo. É só você apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que está aparecendo aqui e daí também você vai ser direcionado para poder pedir essa revista. Já tem a revista? Para você que está sempre conectado, já ganhei a minha, Suzy. Então é o seguinte, manda para sua amiga, manda no grupo da sua família, manda para alguém que você acha que precisa. Eu falei aqui sobre violência doméstica, manda de repente para aquela vizinha que talvez está precisando de uma ajuda. Enfim, compartilha com todo mundo, porque notícia boa não pode ser guardada só para você. Combinado? E agora é o seguinte, vou chamar aqui nessa câmera mesmo um vídeo, uma reportagem que o Lucas Nascimento fez com o Guilherme. O Guilherme tem 10 gatos. Agora você deve estar pensando, como dar atenção para um ou dois pets em casa de repente, você que tem um ou dois. E como que o Guilherme faz para dar conta desses 10 gatos, não só da relação dele com os gatinhos, mas entre os próprios gatos. Vamos ver, Lucas Nascimento pode rodar o VT. Olha só, se você gosta deste universo dos pets, principalmente ligado a gatos, você vai gostar bastante da história que eu vim conhecer hoje. Eu vim aqui para São José dos Campos, que fica no interior de São Paulo. Vim conhecer um pouco mais da história do Guilherme e do amor pelos gatos. Ele só no seu apartamento tem 10 gatos, é isso mesmo, 10 gatos. Então eu vim entender um pouquinho mais sobre essa rotina, como é que começou esse amor pelos felinos, né? E agora, claro, eu vou compartilhar com você. Quem chegou primeiro foi o Guilherme, ele logo percebeu que faltava algo na casa. Até então esse universo dos gatos era total desconhecido para ele. Mas foi só uma amiga falar um pouco mais a respeito que não deu outra. Ele logo começou a fazer planos. Eu tive como propósito, quando eu me formasse, e conseguisse ter o meu local, né, minha casa, ter gato. E a partir daí ele começou a fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, uma mudança, tudo, para que os pets, os seus gatos, se sentissem ainda melhor nesse novo ambiente. Então foi isso. E aí eu fui colocando, coloquei um brinquedo. Aí quando eu fui organizando a minha casa, eu fui pensando como colocar. Eu vi, ah, eles derrubaram isso no chão. Ou eles gostam de um determinado lugar. Aí eu fui tirando para eles gostarem da casa que eu moro. Porque eu não moro com eles, no sentido de eles moram em casa. Nós moramos juntos. Eles são tão donos da minha casa como eu sou dono da minha casa. É basicamente assim. E aí você pode até pensar que lá no começo a ideia era ter um ou dois gatinhos. Mas aí a história foi bem diferente. Na verdade eu queria bastante. Já queria. É porque essa minha amiga, ela tinha cinco na casa dela. Então eu queria ter pelo menos cinco. E aí foi indo, aí você acaba se acostumando. Aí assim, você pega um, pega dois, aí pega três, aí pega e assim vai. E aí cada um tem sua história que foi aparecendo e foi chegando em casa. E assim o apartamento foi tomando forma. Olha só, o Guilherme contou uma outra coisa para mim que é a seguinte. Ele tinha vários enfeites assim pela casa. O que acontecia? O gato passava e derrubava. Ele achou uma solução para isso. Ficou tudo dentro de uma cristaleira, ficou protegido ali. Assim o gato não precisava entrar, não entrava e não derrubava. Ele ficava feliz com o resultado. Agora tem uma outra coisa que ele compartilhou comigo, que eu quero falar para você também, que é a seguinte. Ele volta e meia precisa viajar a trabalho, às vezes a férias. E os gatos ficam ali, sempre tem alguma companhia, mas eles ficam ali sem a companhia dele. E ele percebeu que os gatos sentem falta dele durante o dia ali também. Quando eu viajo e passo muito tempo fora, eles ficam tão deprimidos que emagrecem, param de comer. Eu tenho uma moça que ela cuida para mim dos gatos que a gente contratou. E minha tia contratamos para poder conciliar trabalho e todos os negócios. Eu tive que pedir para ela ficar mais tempo com eles, para eles não sentirem falta. E mesmo assim, eles emagreceram. Mesmo assim, eles pararam de comer. Mesmo assim, ela mandava foto deles para mim. Eles estavam com cara moada, cara baixada. Mas era só eles chegar que tudo voltava ao normal. Devo perceber que eles são bem sentimentais, né? O Guilherme que lute para acalmar a casa quando alguém está um pouco mais triste. Até em lugares diferentes eles ficam, como no dia da gravação, que não deu para conhecer todo mundo. Teve até um episódio de ciúmes com um dos gatos e foi mais ou menos assim. Ele parou de miar. Ele começou a rosnar. Ele começou a sair de perto de mim por ciúmes. Ciúmes. Ele se sentiu, vamos dizer assim, me trocaram. Aí o que aconteceu? Ele parou de miar. Ele parou de miar com efeito na garganta. Efeito psicológico mesmo. Somático mesmo. Aí ele veio no veterinário e falou, meu Deus, pegou uma infecção, né? Deve ser. Leveu no veterinário e falou assim, é psicológico. Não tem nada, ele está perfeito. É psicológico. Ele abria a boca, não saia som algum. Nada, 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 nada. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um trabalho de paparicamento especial. Aí eu fui lá, comprei uma carninha que ele gosta, especial, não é ração comum. Dei para ele na frente de todo mundo para mostrar só você está ganhando. A voz foi voltando. Agora, dá para acreditar numa coisa dessa? E a conexão entre eles ficou ainda maior. Porque com a pandemia, o Guilherme passou a trabalhar em casa. E pelo que eu percebi, todos ficaram felizes com essa nova dinâmica. Mas quando eu estou aqui, ficam todos no sofá do meu lado, sentado, dormindo. Não fica espalhado por aí. Eles ficam todos comigo, né? Eles sentem muita falta, pedem carinho, dão carinho, deitam no colo, brincam comigo, me chamam para brincar. Tudo isso o gato faz. Você sempre tem uma surpresa, no bom sentido, uma relação que não é a mesma, tem sempre uma novidade, eles sempre têm uma... você se diverte na presença deles, entendeu? É muito divertido. Eu nem preciso mais explicar sobre esse universo, né? Essa é a diferença do pet que vive com o humano, ou então seria do humano que vive com o pet? É, agora eu não sei. É a adaptação entre eles que vai explicar isso. Tá aí, gente, que legal. Muito legal essa coisa do Lucas aí, é quem tá beneficiando quem. Não, eu achei muito bacana de ter... Não, ele queria... eu ia começar com cinco, mas acabei tendo... Dez. Dez, só dez gatos. Mas o legal é que ele criou condições para isso. Eu vi que ele tem uma parceria com a tia, tem uma pessoa de fora que cuida, e não é só a proporção ou a modinha, porque a amiga dele teve, né? Ele tem... ele conhece cada gato e viu até a questão comportamental. Observou. Observou essa questão toda de levar no veterinário e ter uma linha psicosomática. Achei legal também o que ele criou, né? Não, eu tô te dando na frente de todo mundo. Algumas pessoas têm que ser assim, né? Também você vai ter que... Aí deu na frente de todo mundo, assim. Algumas pessoas têm que ser assim. Não, tem gente que tem ciúmes na condição. Chegou agora, já quer, ó, abanar no vidro, assim, do nada. E eu não fiz nada. É a condição, eu não faço nada. Mas faz parte. Vamos fazer o seguinte... Gente, depois eu vou contar essa história pra vocês, tá? Vamos aproveitar. A Cris é ciumento. Você viu aquele gato lá? É tipo o Cris. Não. Tô vendo que a nossa diretora vai ter que ter um paparicamento, como disse o Guilherme lá na reportagem do Lucas. Mas quem é que tá reclamando, diretora? Sou eu que tô reclamando? É especial. Não, ela disse que eu tenho que ter um paparicamento aqui. Agora falando sério. Mas quem é que anda reclamando, diretora? Ela? Ela que tá assim, fazer o quê? Vamos falar sério aqui uma coisa que eu queria... Isso tem que ser conquistado, Suzana. Não pode ser assim, tipo, ó... Mas quem ficou com ciúminho? Do quê? Não. Quem ficou com ciúminho? Não fiquei com ciúminho nenhum. Ficou assim. Aguarde notícias. Depois eu conto essa história pra vocês, tá? Aguarde notícias. Num outro momento a gente conta essa história. O que eu achei interessante... Não sabe de nada, né? Eu queria comentar com você. Dessa questão emocional, né? Eu não... Nunca tinha ouvido uma história assim. Uma questão emocional que... Que... Teve um reflexo físico. A gente observa, né? O cachorro mais amuadinho, mais alegre. Você consegue diferenciar. Mas, assim, tão psicossomático foi a primeira história. E isso é recorrente, então. Sim, Suzana e Cris. Olha só. Eu falava pros meus clientes, assim, que a doença do futuro do ser humano seria a depressão. As doenças emocionais. Né? E dos cães, a síndrome da separação. Gente, como isso é comum hoje. Tem cães que não conseguem ficar sozinhos, mas de jeito nenhum. Destrói porta, batente de porta, se machuca todo. Quebra um dente de querer começar a morder grade de janela ou de porta. Gente... E isso acontece demais. Muito. Isso é muito... E a gente é hoje muito contratado pra resolver esse tipo de problema. Questões emocionais do cachorro. Muito. Tem cachorro que entra em desespero. E isso é ruim pro animal. Então a gente precisa fazer a parte de comportamento pra corrigir isso, que é rápido, mas o mais difícil, gente, é fazer com que o dono pratique. O mais difícil é treinar cachorro. Gente, viu, Cris? Cachorro é fácil. Treinar gente é complicado. E é coisas que a gente precisa ficar atento. E é por isso que eu sempre falo pras pessoas. Leve um cãozinho pra viver com a espécie dele. Porque ali, entre eles, a conexão animal ali é muito importante. A gente começa a humanizar, né? Independente aí da história. Olha, mas essa humanização dos cães, tá? É ruim pra eles. Eles precisam viver com a espécie. Precisam interagir, socializar, brincar, gastar energia. Isso é muito importante. Existe uma crise de identidade. E até eu queria perguntar pro Jean. Já sei o que vou fazer então. Pro Jean, um exemplo assim. Os animais, o certo seria deixar um tempo com a mãe, né? Pra depois você pegar. Porque eles, na cabeça deles, aí o Jean pode dizer que é muito especialista. Eles não sabem se eles são seres humanos, se eles são animais e tal. E quando você leva um bicho, por exemplo, num apartamento, você tem que deixar ele secão, né? Então, por exemplo, a linha comportamental, né? Ele vai ter que expressar essa alegria dele de alguma forma. A energia dele vai ter que roer, mas a coisa é certa. Então, existe uma inversão dessa humanização e também até um tempo pra poder tirar esse animal, pra ele reconhecer o outro animal e saber quem ele é, senão ele tem uma crise de identidade. É sério? Tem, tem canis que só tiram acima de 90 dias. Porque depois do desmame, vem a alimentação, a ração. E naquele momento, vai todo mundo comendo, vai? Ou seja, a mãe, naquele momento, já começa a corrigir os cachorros. Já começa a dar aquela rosnada. Aquilo é uma correção normal entre eles. Coisas que quando você leva o cachorro muito novinho pra casa, não tem. E ele começa a dominar a casa, tendo ração à vontade. Só pra ele. Só pra ele, tudo é pra ele, tudo é pra ele, ele vai querer tudo pra ele. E aí começa a dar desvio de comportamento. Eu falei o seguinte, que eu já sei o que eu vou fazer. Atenção, Silvia, que sempre assiste aqui. Silvia tem um filho, né? Com Cris, ela também tem um filho, ela tem uma cachorrinha x. A gente pega essas crianças, pega esses cachorros e a gente sai pra passear. Porque daí as crianças convivem lá, né? Brincando. E os cachorros também, porque sentem falta, né? Eu tenho duas, eu vejo que faz muita companhia uma pra outra. Mas eu acho que às vezes é interessante levar ela pra outros, além das duas. Eu sempre falo isso pros meus clientes, sabia, Suzane? O quê? Porque assim, o só ter o animal não para só ali. Ele começa a envolver as pessoas e famílias, por exemplo, né? Ah, sim. A gente reúne as pessoas lá no hotel e começa a conversar de cachorro, as pessoas, os seres humanos e os cachorros brincando. Você começa a ficar amigo, você vai na casa do Cris, vai jantar lá e vai começar a ir na casa dele. E depois ele vai pra tua casa, tá vendo? Legal, gostei disso, de ir lá na sua casa, comer na sua casa, entendeu? Adorei essa ideia. E começa a ter essa interação, tanto humano, tanto pet. A importância dos cães. As crianças não vão pra escola? Sim. Os cães precisam ir pra creche canina, pros parques, nas cidades, ou viver com a espécie. Tá aí, gente. Isso é importantíssimo demais. Sentir cheiro de outros cachorros. De outros cachorros. Saber respeitar. Respeitar limite de cada um e eles, entre si, fazem isso. Não precisa da gente. A gente chega até o limite. Daqui pra cima é o bando que corrige. Quantos cães medrosos, tanto com cachorro, tanto com gente, que eu coloco num bando de cães. Eu andava, antigamente, com 17 cães ao mesmo tempo. E essa matilha me corrigiu vários outros cães. Eu nem fiz trabalho nenhum. Quem trabalhava pra mim era eles. Porque eu trazia um cão com medo pra um bando de cães adestrados e ele começava a entrar naquela energia. Pô, todo mundo tá calmo. Só eu que estou aqui dessa forma. E ele começou a andar com os cães e conviver contra os cães, os cães me ajudando. Tá aí, gente. Dica boa, hein? Você em casa não tá gostando dessa aula. Quantas fotos você já mandou agora? Pergunta pro Jean. Calma, faz o seguinte. A gente vai pra um breve intervalo. Prepara a sua pergunta, a sua fotinho. A gente tá tendo uma aula com esse especialista, um breve intervalo. E a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Papo gostoso. A fotinho do seu pet. Falando aí, justamente, né, dessa adoção dos animais. O Jean, super profissional hoje com a gente aqui nos presenteando. Sentada aí na tua sala, tá? E agora a gente tem uma história muito bacana de envolvimento com a ONG. De um rostinho conhecido há anos aqui na Novo Tempo, né? Você já conhece ela do Armarinho da Arte. Aqui do Entre Família. E agora faz um trabalho, olha, espetacular pro mundo hispano, né? O Entre Família, esse espanhol aqui. Quem, 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 você já sabe. Você já segue ela no Instagram. Karina do Canto, mais uma vez aqui. Ela sempre traz artesanatos bonitos, mas... Hoje não trouxe nada, tá vazio aqui. Mas hoje você vai... O artesanato não veio hoje, Cris. Você veio construir a arte da solidariedade aqui. Pois é, Cris. Um prazer estar com você, com a Suzane, também o entrevistado. Muito legal, tava acompanhando agora há pouco, né? E hoje, falando de pets, e quando falam de bicho, aí me ganham, né, Cris? Como a gente fala, por aqui no Brasil, não sei, por aí escutei essa fala, né? Porque gosto muito de bicho. Desde criança eu via minha avó, minha mãe, às vezes meio escondido, né? Os homens da casa adotaram um gatinho que via pelo telhado, um cachorrinho que queria ser abandonado. E aí a gente, aos pouquinhos, ia entrando e a bicharada ficava lá, né? E agora não é diferente, né? Não é diferente. Então, de uma forma ou outra, a gente continua fazendo o que possível. Mas então surgiu na família, né? De ter essa visão, de ajudar os bichinhos. Conta pra gente. Você participa de uma ONG? Você tava me falando aqui, inclusive, do número de animais. Porque a gente fala muito assim, olha, eu gosto, eu quero ajudar, mas tem muita gente que fica só no falar. Agora, o que que fez você sair dessa questão toda? Eu gosto de um bichinho, mas é aqui em casa. Agora você tá lá no meio de mais de 200 animais de uma ONG mesmo. Como que funciona, Karina? Como é que é essa ONG aí? Pois é, Cris. É uma ONG que chama o Cão Tinho da Ceci, né? É uma pessoa que teve essa iniciativa desde criança, que gostou muito de animais e essa questão do resgate. E eu sentia muito essa necessidade, porque eu vejo, e eu acho que muita gente vê quem gosta de animais, que tem muitos animais abandonados, que tem essa de, ah, peguei o cachorro porque é fofinho e tal, o gatinho, daqui a pouco vou mudar, tá, não, deixa, aí alguém vai pegar. Essa, tipo, essa emprestada, né? De carinho que depois a gente descarta. E não é assim, como eu escutava agora que falavam. É uma vida, né? É um sentimento que tá por aí. Eu não gosto, assim. Desde criança eu via um bichinho sofrendo ou abandonado e me dá uma dor muito grande, assim. Mas lógico que a gente não pode, por mais que a gente queira, abraçar todos os bichos que vemos na rua, né? Tem muitos animais que, infelizmente, ainda recebem muitos maus tratos. Agora, na época de pandemia, no início da pandemia, os índices aumentaram enquanto adoção de animais, né? Porque o pessoal ficava em casa e falava, ah, nossa, vamos trazer um gatinho, cachorrinho, já que a gente vai ficar em casa. Mas depois, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam o auxílio que recebiam por causa da pandemia e que aconteceu com o gatinho e o cãozinho, voltou pra rua, começou a receber maus tratos, não se alimentava, talvez, como deveria, né? E o que acontece? Vão ficando, né? Vão ficando pra trás. Tem muita gente que, nossa, lá no abrigo, eu não tenho visto em pessoa, mas das pessoas que cuidam ali e até compartilham fotos, porque a gente trata de fazer uma vaquinha entre toda a mulherada e as pessoas que querem participar e que podem, de repente, se seja 10, 20 reais, pra poder dar vacina pra aqueles cãozinhos, bebês que foram abandonados, pra aquele cachorro que foi machucado, sabe? Tem animais que chegam... Precisam de cirurgia. Nossa, lamentáveis, cara. Muito, muito triste, muito triste. É um apelo um pouco pra humanidade ser um ser humano melhor, né? Se a gente não quer, você não quer, você tá cansado do seu cãozinho, seu gato, ou não queria pegar, sua esposa pegou. Teve um caso até de uma senhora que pegou um cãozinho, que ainda era filhote, né? E o marido depois reclamava que o cão fazia xixi por tudo quanto é canto. Agora, a pergunta é, a culpa é do cão? Ele não foi educado pra isso, né? A gente tem que ter esse trabalho de amor também pra poder educar. O que aconteceu com o cão? Voltou pro abrigo. Então, essa chance de ser um animalzinho adotado, de ter um lar, de receber carinho, fica assim, nula, né? Então, é muito triste isso. E tem muitos casos de animais que são abandonados porque têm deficiência, porque foram atropelados e foram jogados, assim. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais empático, eu acho, né? Como seres humanos, né, Karina? A gente precisa, Cris, tá na nossa mão. E se a gente não pode levar pra casa todo cão ou todo gato abandonado, a gente pelo menos pode dizer, nossa, cara, eu sei de um lugar, tem muitos abrigos que fazem isso, tem muita gente, às vezes, que presta seu lar como um lugar passageiro de adoção, né? Pra que alguém que depois com responsabilidade possa ter em casa, possa levar um bichinho que já está adaptado à sociedade. Karina, primeiro, parabéns, né? Eu acho que você de casa está sabendo mais um dom aqui, que a Karina, dentre tantos que ela tem, de apresentar, dessa questão de aturar o Cris aqui nos artesanatos, porque ela fazia artesanato comigo incomodando. Tem que ter dom pra isso. Mas, gente, o que ela falou, um recado importante de sermos aquele ser humano, de ajudar e tal, porque a gente fica muito no diálogo. E agora eu queria até fazer um apelo pra você, pra que você que gostaria, tem algumas fotos aí, olha que legal o pessoal lá, né? Olha, são alguns dos animaizinhos lá. Vai lá no Face, já segue o pessoal, dá um pulinho. Como é que faz hoje em dia? Porque, por exemplo, são mais de 150 cachorros, 50 e poucos gatos. São 157 cachorros, se eu não me engano, Cris, e 53 gatos. Então, tem cachorros que têm diabetes, tem cachorros que recebem tratamento porque tiveram que passar alguma cirurgia, porque tem cachorrinho que chega lá sem um olho, com uma bala. Tantas coisas assim, cruéis mesmo. Mas, graças a Deus, que tem gente de bom coração, que mesmo não tendo... Como é que faz pra ajudar? Tem várias formas de ajudar, né? Bem, a gente tem, né, tipo um clubinho da ração, que a gente chama, porque aí são várias mulheres, pessoas simples, tá? Todos nós, assim, cada um, às vezes, tem um mês que você não tem um real, mas, de repente, tem uma roupinha que doa pra fazer um bazar, entendeu? Então, acho que vai um pouco na vontade. Tem gente que doa 10 reais, tem gente que doa 20, tem outros que vão e falam, ó, gente, esse mês de décimo terceiro, comprei um saco de ração. Se gastam, assim, se eu não me engano, são 60 quilos de ração diários, né? Então, imagina, não é a melhor ração top, mas é o que a gente, pelo menos, consegue comprar, né, Cris? Então, a gente entra lá em contato no Face, que passamos agora, né? Então, fazemos várias vaquinhas. A de ração, você não quer dar dinheiro porque, ah, eu não sei se vai, né? Porque, às vezes, tem um pouco de preconceito. Compre a ração, manda entregar, entendeu? Nem precisa você levar até a chácara. Tem remédios, tem animais que recebem vários tratamentos, né, por causa das doenças. Tem até gardenal pra cachorro. Então, assim, pra você ver que tem muitas necessidades. Então, dá um pulinho, faz o seguinte, hein? Olha, vou fazer um apelo pra você. Dá um pulinho nesse endereço aqui, ó, e lá você vai encontrar as informações. Foi um presente pra você que tava com vontade de ajudar. Karina, o tempo não desperrante, mas muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Que Deus te ilumine nesse trabalho. Amém. Seguindo, eu vejo você fazendo os bazares e tal. Mas quando você fala, você fala de coração. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar nesse endereço e vão fazer parte dessa corrente especial. Com certeza. E quero aproveitar pra mandar um abraço gigantesco pras mulheres e pra todas as pessoas, assim, que fazem parte desse trabalho, que é fantástico, especialmente a Ceci, que cuida de tantos animais. Mas muitas vezes fica um pouco pra baixo também, porque não é fácil a luta diária. Mas é um amor tão grande, tão grande, que eu chego a me emocionar, cara. Então, faço um apelo, assim, pra quem tiver um amorzinho ali por um bichinho, que possa, de alguma forma, também ajudar. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado, Karina. Bom demais, gente. Aí, ó, é emoção. Mas é emoção quem tá em casa também, não é verdade, Suzane? Ó, eu tenho uma novidade, Cris. Acabei de receber aqui, ó. Isso aqui tá o programa da alegria. E é o seguinte, não sei nem pra qual câmera eu olho. O Jean acabou de fazer aqui, viu, Karina? Fica escutando aí. Ó, Karina. As três, presta atenção no que eu vou falar. Foca em mim aqui na câmera dois. As três primeiras pessoas que agora entrar em contato com o cantinho da Ceci e adotar um pet ou um cachorro, principalmente o cachorro, né? Na verdade, que adotar, os três primeiros que adotar um cachorro no cantinho da Ceci, o Jean, que tá aqui com a gente, o Jean Carlo, vai dar consultoria e vai te ajudar aí com adestramento e comportamento canino pra você cuidar melhor desse cachorrinho. Então, eu vou repetir, tá? É o seguinte, as três primeiras pessoas que entrar em contato agora, Karina, monitora aí pra gente saber quais serão as três primeiras pessoas, que entrar em contato com o cantinho da Ceci, que a Karina acabou de contar aqui, adotar um cachorrinho, o Jean Carlo, que tá aqui, especialista em comportamento canino, vai doar o serviço dele de consultoria pra você. Gostou? Esse Entre Família é demais. Mas vamos chamar aqui a participação de vocês que estão em casa, vamos colocar aqui na tela agora. Brito Leno, vou chegar aqui mais pertinho, porque tem bastante texto. Ah, que bonitinho! Ele tá dizendo o seguinte, boa tarde, viu, Brito? Ele fala assim, ó, fiz um investimento no pet da minha filha Luna, de cinco anos. Ela tem glaucoma, mas ama um cão e por recomendação da pediatra e psicóloga, fiz esse investimento. Hoje é o primeiro dia, ela ainda não viu, mas sei que vai amar. Acabei de ligar a TV e deparo com esse assunto sobre pet. Muito relevante e sinal de que eu estou no caminho certo em fazer esse investimento. Meu pet é da raça japonesa Akita, o nome dela é Eiko, que quer dizer criança de esplendor. Brito, que declaração mais linda, que participação incrível. Então, hoje é o primeiro dia e, pelo que eu entendi, a filha até então não conhece a Akita ainda. Que legal ter essa história aqui, né? Olha, legal. Olha, tarde de emoções hoje. Gente, que coisa! Vamos lá, mais uma participação especial, tarde de emoções agora. É a Ingrid participando com a gente. A Negona tem oito anos, ela é muito quieta e tranquila, mas é agressiva quando queremos colocar ela no quintal, porque adora ficar dentro de casa. Você tem que achar o que gosta dentro de casa? O ser humano também gosta, né? Até eu vou na sua cozinha rapidinho. Depende a idade também, né? A idade do animal. Eu, depois de uma idadezinha, comecei a gostar mais de ficar dentro de casa. Aquele negócio aí, vai chegar, vai chegar para você, Suzane. Você me deixa confuso. Hora se admite sua idade, hora não. Mas vamos lá, a próxima interação. A próxima interação, que é o que importa aqui. Vamos lá. Jane, boa tarde, Jane. Tenho três gatos adotados. Sou de Fortaleza, no Ceará. Atenção, Fortaleza. Um abraço, ó, os bichionos. Valentina Ribeiro. Tyson Melchodó, há dez anos. O pai dele era da rua, de uma situação precária, né? Uma situação de rua. Acho que estou ficando cega. Adotei ele, cuidei com muito amor e carinho. Viveu mais seis anos. Morreu de velho. Está aí, o bichinho. Gente, o programa acabou. Não acredito. É isso? Já, mas hoje eu vou ter que voltar. Ah, hoje eu vou ter que voltar. O povo de casa, agora deve ter umas mil fotos aí, tudo engarrafada. O povo de casa, você manda foto de pet. Mas o Gê foi uma aula. Hoje ele trouxe, isso que a gente tem vários especialistas, mas ele trouxe uma outra visão. O legal é que cada profissional que a gente vai somando aqui, a gente vai trazendo uma carga nessa mochila. E o bom é que o Gê já tem o coração aberto para compartilhar. E agora no álbum de figurinha entre família da TV Novo Tempo, hein, Jane? Amém. A gente vai tirar uma foto. Obrigada, viu, Jean, pela sua participação. Esperou um lá comigo, lá no meu troféuzinho, lá no meu quadrinho que você conhece. Quero agradecer ao Jean, a esposa dele que está aqui com a gente nos bastidores assistindo, a família dele que está assistindo, a cunhada, a sogra, o pai, a mãe e toda a galera do acampamento. Eles têm os dois filhos e mais os funcionários. Um beijo para vocês e um beijo especial para a cunhada dele de Campos do Jordão, a Joana, que faz aniversário hoje, que está assistindo com a gente. E aí, família toda. Um abraço para vocês. Manda um bolo para o CEDEX para a gente. Então vamos lá, né, gente? Coladinho aqui com a gente. Quem chega é o Vida e Saúde, a nossa amiga Teru. Boa tarde, lindona. Boa tarde, gente. Olha, estou apaixonada pelas fotinhos que estão chegando aí no Entre Família. E a gente vai falar sobre vitamina D, por que a falta dela é tão perniciosa para a nossa vida. E até os pets amam tomar um solzinho, por que será, né, gente? Eu faço reposição para a fibromialgia e ajuda muito na disposição. É isso aí. A gente vai descobrir aqui vários benefícios do sol e como ele faz a vitamina D acontecer no nosso corpo. Além disso, vai ter fighting por aqui e a receita é essa rosquinha americana sem glúten. Cris, só vou dar a dica que a Arlete estava fazendo mais lá na cozinha. Não sei por quê, porque ela já deixou essa pronta aqui. Eu já estou com a minha massa lá do jeito. Por que será que ela está fazendo um pouquinho a mais, hein? Eu espero que seja para mim também, viu, Arlete? Meu Deus, que ciúme está essa menina hoje. Não vale só para o Cristiano, não. Não tem um programa sobre ciúmes. Não vale só para o Cristiano. Ciúmes, está feia a coisa, gente. Obrigado para você, Suzane, com certeza, lindona. Obrigada, viu? Até mais, gente. Bom programa para vocês aí. Tchau, tchau. Até mais. E a você de casa... Suzane, eu vou deixar agora o seguinte, ó. Hoje eu vou deixar um momento só para a Suzane. Ela vai chamar o dia de amanhã. Está aqui o meu tablet. Vou dar para você fazer com os dois tablets. Não quero também. Dois tablets no cantinho. Não vou chamar. Vou dar para você agora. Não vou... A revista para você. Vou buscar mais coisas. Vai lá. Vai que eu vou dar mais coisas para você. Traz dinheiro também, por favor. Gente, eu vou comandar esse programa sozinha. Amanhã a gente discursa o Cris. Mas vamos falar sério. Amanhã o assunto é muito gostoso. É da infância para a adolescência. A gente tem aí a criança, né? Aquele comportamento X. Ela é assim, assada. Obrigada. E de repente, bum, aquele adolescente mudou completamente o comportamento. As rosquinhas agora. Já vai pegando lá na LED para mim, por favor. É amanhã. E amanhã tem o quadro Canal da Mãe, tá? Beijo. Até amanhã. E amanhã tem o quadro Canal da Mãe. 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 Legenda por Sônia Ruberti